Isso aqui não é confusão não, não é guerra não, não é briga não. Isso aqui a gente é passando aí, encontramos aqui um monte de gente entupida aqui e nós queremos saber o que está acontecendo aqui na casa do nosso amigo Thor. Chega Maria, chega para cá, Anny. Meu amigo, prazer. Você não me convidou, mas eu me convidei. Prazer em você me receber na sua casa. Que confusão é essa aqui, meu amigo Thor? O prazer é todo meu de receber você e esse pessoal aqui. Mas as primeiras palavras é o agradecimento a Deus. E depois agradecer a tudo e a Francisco e a todo mundo que de forma é agrocana. Porque eles estão fazendo a doação de mochila, mas nem só pela doação. Pelos 300 empregos que eles estão gerando e estão levando o pessoal em janeiro. Quer dizer que a agrocana, essa que está passando aí no vídeo agora, é a agrocana. A gente vai já falar um pouquinho mais dela. Está recebendo aqui, né, nosso amigo Francisco e nosso Tuca, né, também Sampaio. Que eles geram aqui uns empregos, levam mais de 300 pessoas aqui pra lá, pro Corro de Cana, né. Que ajuda o nosso município, traz uma renda aqui pra gente. Pra ajudar todo o familiar, né. A agrocana, decora esse nome aí. Rapaz, chega cansei, só me lembrar que é negócio de trabalhar. Não me encosta não. Leandro. Você faz parte dessa festa aqui ou é metido que nem eu? Não, eu nem metido que nem você, mas... Eu trabalho com os meninos, trabalho de motorista, sabe? Os meninos estão fazendo um bom serviço, é uma boa empresa. Graças a Deus, são bons do coração. Não é porque eles são donos, são aqueles, mas... A gente tem que ver os meninos. Assim, são bons do coração assim, porque se precisar eles ajudam também, né. A empresa vai crescendo através disso. Graças a Deus, agora já tá... Aumentando mais vento, né. Vai aumentar outra vez mais... Eu espero que o patrão dele venha a se reportar e pra aumentar o cascaio do rapaz, viu. Eu pensei que era puxa saco, mas esse aqui me superou. Agradecer a vocês. Pra fazer essa cobertura nesse nosso evento aqui. Eu quero, primeiramente, agradecer a Deus por todos nós que estamos aqui. Agradecer ao nosso amigo Tó, né. Agradecer aqui ao nosso amigo empresário do Agrocano, né. O Suto, que é o filho do Tó. E o Francisco, que é o empresário, né. Conterrâneo aqui, do município aqui vizinho da gente, né. Da Jaguari, né, Francisco? E a gente quer agradecer e parabenizar a ele e a todos que fazem o Agrocano. Pelo trabalho que eles fazem aqui no nosso município. De levar pessoas, nossos agricultores que estão aqui nesse momento sempre sem trabalho. Levar pra lá, passar esse período lá. Cortando cama, plantando cana. Que isso aí tá gerando emprego e renda para o nosso município. É como a nossa amiga Juliana falou. As pessoas estão aqui, as esposas ficam aqui e mais de um pouco vão pra lá. E lá mandam o dinheiro pra cá e é consumido e é gastado aqui. Então a gente quer parabenizar pelo trabalho que o Francisco e o Tuca fazem, né. Não é de agora, vem de muitos anos pra render esse trabalho. Levando pessoas do nosso município e gerando emprego e renda para o nosso povo, no nosso município. Primeiramente quero agradecer aqui ao amigo Tó pelo convite de estar aqui presente na casa dele, né. Ao Tuca Santai também. E dizer que é uma ação muito importante essa da Agrocano, né. Aqui nós estamos também com a presença do Francisco, empresário, né. Da Agrocano. E parabenizar essa atitude de estar contribuindo, né. Tanto na geração de emprego na nossa cidade, como no total. São mais de 300 famílias assistidas, né. Mais de 300 empregos gerados e isso é importante para a economia da cidade. Mas também essas ações sociais como a doação daqui será feita agora. Que já é uma prática, como a Juliana falou, da Agrocano. Mas que agora começa na nossa cidade. E isso é muito importante sim para a área social na nossa cidade, né. Que enfrenta tanta dificuldade financeira. Que tem tantas pessoas carentes que realmente precisam das ações sociais. Hoje o saco de enxergue, nem dizia minha mãe, tem um fundo furado. Então a empresa trabalha, ganha dinheiro e do povo não se lembra não. Então é importante que a gente dê crédito a quem tem. Dê crédito a quem faz. Isso é importante. Importante a presença dos vereadores representando o poder... Como é mesmo, Maria? Tá bom, vocês já entenderam. Tuca é um representante, gerente, chefe. É aqui mais uma família. Tuca, muito prazer. Prazer em receber vocês. E o prazer de ir acima. É poder contar com uma ação grandiosa. Que vocês não fazem ideia. O significado que vale um pão na casa do que tem fome, né. Então, o valor que tem uma mochila, o valor que tem um livro, pra uma criança que não tem com quem comprar. A gente sempre vem tentando ajudar porque a gente vem da humildade. A gente vem lá do seito, né. Tentando melhorar de vida. Nosso interior aqui, vocês sabem que é escasso. A gente tem que sair no mundo afora. E, graças a Deus, a gente também encontra pessoas boas aí no meio do mundo, né. E a gente abriu em três dias. Vocês sabem que a gente começou abriu em setenta pessoas. Agora, graças a Deus, esse ano vai levar trezentas pessoas. Pra mais, né. E foca no nosso município. E todo ano a gente continua fazendo uma doação. Porque a gente tem que fazer uma doação que a gente precisa. Esse ano, a gente vinha pra doar cesta básica, brinquedo, faz todo ano. Cheguei aqui pra... Deu uma ideia de a gente, esse ano, fazer uma doação pra educação, né. Ajudar as famílias carentes. Vai lá na ação social. O pessoal já indica, ele já sabe também que é o pessoal mais carente. Então, a gente fez assim. Não dá pra ajudar todo mundo como a gente quer, mas... É de coração. O que a gente tá fazendo é de coração, né. É um começo. Bora falar com um cara que conhece bem o Francisco. Nosso amigo Ezequiel Maia. Porque assim, é muito fácil falar de um cara onde enfrenta as câmeras, né. Eu, por exemplo, tenho que elogiar porque eu tô fazendo a matéria. Eu não sou bêcho de escolher a barca o homem, né. Como é que ele me paga, né. Mas vamos falar com o Ezequiel Maia que foi funcionário desse cara, né. E hoje, graças a Deus, o Ezequiel tá... É, você já sabe. Henrique, Henrique, bem novinho. Eu tenho um funcionário mesmo. Mas, ele conheceu esse cara e ele conta uma história interessante desse cara. Ezequiel, é tudo que esse cara, é tudo que tão dizendo aí ou esse é seu loroto? Rapaz, eu acho que a negada tá sendo e... Tão falando nem a metade do cara aí, né. Sem querer puxar o saque, já... né. O que o cara tá fazendo é demonstrando mais uma vez a sua grandeza. E como você citou agora há pouco, nem todas as pessoas que conseguem vencer da vida, elas olham pra trás e lembram de como era antes, né. Até lembram, mas muitas vezes não querem voltar lá no passado e ajudar as pessoas que fizeram parte do crescimento dela. A pessoa ignora aquelas pessoas até mesmo de questão financeira, né. E esse cara vem provando aí cada dia e com ele não tem isso não. Ele não esqueceu as origem não, né. Essas coisas que ele faz aí no nosso município, através aí muitas vezes até de um pedido de Tuca, de Tó, Meu. Pessoas que ele nem conhece, né. Mas não deixa ele ajudar. Bom, gente. Todo mundo conhece nosso amigo Ezequiel Maia, do Mercadinho aqui em São José, na Rua São José. Então, ninguém melhor pra falar que já foi funcionário do Francisco. E agora vamos falar com o chefe, né. Viste, quanto mais chefe, mais chefe. Ei, Francisco. Antes de conversar aqui, me deu uma coisa. Até com aquela lata ré, mas tu me trocou de carro. Eu vou fazer questão de mostrar de novo a lata ré que ele anda. E aí na reportagem você vai ver, viu. Lá através. Em nome do povo de Racema, agradecer por essa ação. Como eu disse pro Tuca, pode até não significar pra quem já tem. Mas pra quem não tem, é muito importante a ação que vocês estão fazendo. E principalmente voltado para a área da educação. Bom dia a todos. É isso aí. É que a gente nunca falou. A gente costumava ajudar com cesta básica. Como em Hagoriba agora mesmo, eu fiz 70 cestas básicas. Comprei brinquedos. O bebinho top novo pra gente ajudar na parte da educação, né. A gente vai entrar aqui em bastante cesta básica aí. Eu não sei nem a quantia que eles compraram ainda, mas ele vai passar. E aí, como a gente tá falando, a gente ajuda nessa parte do trabalho, né. Querendo ou não, esses 300 funcionários que a gente leva pro Goiás. Tudo que eles ganham lá, a maioria do dinheiro é vindo pra cá, pro Iracema, né. Porque o povo tem uma família que manda seu dinheirinho pra família. Então assim... Só um minutinho, pera aí. De Iracema, quantas pessoas de Iracema vocês estão levando esse ano? Eu acho que de Iracema é mais ou menos 200 pessoas. Só daqui, né, da região. Bora fazer uma escota bem ligeirinha aqui. 200 pessoas, a média de salário dessas pessoas, dois mil reais? Ah, eu acho que dá mais. Tem gente que tira quatro mil, três quinhentos, dois mil... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, ei. Tem uma vaga de lá pra mim, não. Ei, ei. Bora aqui botar uma média de três mil. Elano, professor, faça uma conta bem ligeirinha aí. Três mil vezes duzentos, quanto? Seiscentos. Hã? Seiscentos. Seiscentos mil. Quer dizer que vocês injetam indiretamente no Iracema. No Iracema, a Agro Cana, Injeta em uma média de quinhentos mil reais por mês no Iracema. Por mês, mais ou menos isso aí, viu? Mais ou menos isso aí. Foca, foca em mim, Maria. Foca. É, mais ou menos isso aí. Porque assim, se você pôr... A gente tem funcionário que ganha três quinhentos, três oitocentos, dois quinhentos, dois mil, entendeu? Então assim, é isso aí que a gente fala, né? Lá eles gastam muito pouco, né? Porque a família deles tá aqui, eles mandam o dinheirinho pra cá, fica com duzentos... No mínimo, dez milhões por ano. É, no mínimo. Não sei o mesmo. É. No mínimo, dez milhões por ano. É. No mínimo. Então assim, gente, eu não vou parar de falar no nome da Agro Cana mais. É um compromisso porque assim, se tivesse emprego no Iracema, eles não iam pra lá, não. Ninguém quer deixar a sua família pra ir pra longe e passar por todo o risco. Sendo que, junto a essa matéria, eu vou juntar outra matéria que a gente fez com ele pra contar um pouquinho das ações dele, além das doações. O que ele faz quando encontra o Caba morrendo lá, ele acaba de matar, né? Porque, na verdade, a gente tem uma história bacana aí, pra juntar com essa daí, de um pessoal que tava lá, de uma outra empresa que tinha levado, os cara tava desandado, tava desbundado, e eles prontamente foram lá e resolveram o problema dos caras sem ser funcionário deles. Isso é verdade, tu, que isso existiu? Existiu, na verdade sim. É, o pessoal que tava lá foi mais pro lado do Mato Grosso, que a gente também presta serviço lá. E o empreiteiro lá não chegou como a gente faz, manda buscar e manda deixar. Só deu um pouco da passagem. E a gente mandou deixar eles em Goiânia. Sem ser funcionário da empresa? Sem ser da empresa. E outra coisa que eu queria frisar. A agrocana é literalmente da casa comida e roupa lavada. Quando você recebe 3 mil, é 3 mil seu. Você não gasta com nada. Mas lá vai ter a roupa. É, almoço, janta e roupa lavada. Ai meu Deus, tá todo mundo tremendo. É, Elan. É, Elan. Gleito, se você ficar desempregado, viu? Assim, na maioria das vezes o pessoal critica o corte de cana que eles falam. Mas é um emprego digno. A nossa empresa hoje, eu posso bater no peito e dizer que é uma das melhores nesse ramo. Por quê? Nós levamos esse pessoal, tem toda a responsabilidade com eles, entendeu? O cara sai daqui registrado, a gente tem a responsabilidade do transporte desse cara no caminho. Pra você ter ideia agora mesmo, no mês de janeiro, que eu vou gastar 150 mil reais só com transporte. Isso porque eu tenho meu transporte, né? Chegando lá nós já temos colchão novo, nós temos cama, nós temos armado, nós temos tudo esperando esse pessoal lá. Diferentemente de outras empresas que levou, teve cara que dormiu até em pé, entendeu? Então assim, as vezes o cara tem que criticar quem faz errado, né? Quem faz certo você tem que falar a verdade. Nós estamos com 5 anos de empresa agro-ocana, eu acho que já passou na nossa mão um ciclo de mais de 2.500 funcionários e até hoje nunca me levado na justiça. Então por aí você tira que a gente trabalha certo, né? Porque a gente com 5 anos não ter um processo judicial injustiça por causa de trabalho escravo, isso aí pra nós é bom demais, entendeu? Ei, eu posso ser chamado mentiroso ou não? Pode não, eu estou falando a verdade. Gente, vocês sabem que isso aqui é lorota, mas cara, mas é incrível você dizer isso assim na frente das câmeras, porque jamais uma pessoa vai falar um negócio desse em frente das câmeras se não fosse verdade. Porque 5 anos, pra começo de conversa, se a empresa não prestasse já tinham quebrado, né? Porque a empresa fraca, que trata mal funcionário, que não trata bem, eles têm que mudar de nome todo ano. Não é assim? E aí eles estão com 5 anos no ramo, já vieram, já foi encortador de cana? Já fui, fui encortador de cana, fui fiscal de mão de obra, pra ver mais aquel, mais tuca. Nós já era tudo junto lá. É por isso que a gente dá valor à mão de obra. Por quê? Nós sem a mão de obra, sem o povo de Irassema, de Erere, de Pautos Fer, que nem nós juntos, os pessoais, nós não sabemos ninguém não, entendeu? Porque hoje, não adianta você ter uma máquina de 2 milhões de reais sem você ter um operador competente pra operar ele, entendeu? É isso aí que eu faço. E não adianta você ter vários maquinários, caminhão, trator, se você não tiver uma mão de obra boa que nem a gente tem. Porque lá eu falo pra todo mundo, o meu ouro é a minha mão de obra, por isso que a gente dá valor ao pessoal, entendeu? Gente, é isso aí, obrigado. Eu vou ser sincero, eu não sou muito fraco pra me emocionar, mas a gente sente que o trabalho não é digno. O cara tem que trabalhar mesmo. Quem casou, tem que sustentar a família. Meu pai dizia, vai casar, meu filho. Já botou o roçado? Era. Então assim, trabalhar sim, e se você quiser trabalhar numa empresa responsável, com responsabilidade, tá dizendo em frente às câmaras, não é conversa não. Agora eu, Zé Lorota, Maria, Maria e eu, eu principalmente. A única coisa que eu quero de cana é no lixo, peraí, mano. E o carro vai de homem, vai mostrar no lixo. Olha aqui que é que eu quero de cana, olha. Vai passar lá depois pra seco? Não, não. Então eu não posso andar lá, não. O homem? É o filho da sua empresa mesmo. O homem não é ele não, mas é filho do homem. Diego também está aqui, filho do Zé Juarez, do ex-prefeito, pra também trazer a contribuição desse momento que é justamente fazer o bem. Diego, diante de tudo que você escutou aí, eu acho que já dá pra você fazer, ter uma ideia do que está acontecendo aqui e a importância dessa ação. Bom dia a todos que nos assistem. Primeiramente quero agradecer aqui pelo convite dos meus amigos Tó, Juliano e Tuca, por esse grande café da manhã que esteve aqui na sua residência. E aproveitar e tomamos conhecimento aqui dessa grande ação que o Grupo Agrofocana está realizando em nossa cidade, com a doação de 300 bolsas para os nossos estudantes mais carentes, né? E parabenizo em nome do Grupo, nosso amigo Francisco, por essa iniciativa. Uma iniciativa que eu acho inovadora em nossa cidade. Acho que pela primeira vez em nossa cidade, uma doação tão grande para a educação, são mochilas zeros. Tenho certeza que irá agregar muito o ano letivo de nossas crianças. Normal em muitos momentos como esse, final de ano, são entregas de brinquedos. Só pra ressaltar que essa não é a primeira ação do Grupo Agrofocana aqui na nossa cidade. Já vem há cinco anos que eles promovem essa ação, sempre nos finais de ano. E ao longo do ano também é um grupo que ajuda muita gente. Você tem uma ideia? O nosso amigo Francisco junto com o Tuca, eles proporcionam aqui uma geração de emprego de 300 por ano, né? Só aqui na nossa cidade. Isso traz um grande desenvolvimento, é receita para a nossa cidade. Cada emprego desse significa uma família inteira que é atendida por essas pessoas. Então, eu só tenho aqui a parabenizar pela iniciativa. Desejar que Deus ilumine cada vez mais essas pessoas, que sempre estejam com saúde, para que sempre possam promover o desenvolvimento de nossa cidade, por mais que indiretamente. Um abraço. Se não falar de mim, eu corto. Se não falar de mim, eu corto. Se não falar de mim, eu corto. para os nossos amigos e dizer que aproveite a oportunidade. Convido nosso amigo Francisco, nosso amigo Tuca. Ainda vamos ficar aqui até o dia 3 de janeiro para levar lá na bodega. Eu tenho certeza que vai ser uma das maiores audiências de nossa cidade. Porra diabos, está convidado. Valeu, Padre Diego. Ô mano, não desliga o bicho aí não, porque eu peguei um cava chegou aqui agora, eu peguei ele por trás. Esse cava foi na bodega, mas deu uma audiência tão grande. Meu amigo, vai aí, saudade de tu, rapaz. Você sabe que eu gosto de tu e de Deus, né? Estamos dentro. Estamos dentro. E aí, Ari? Bom ver você aqui, também prestigiando esse evento. Obrigado. Eu costumo dizer que para as pessoas que tem, às vezes não é importante, mas para quem não tem, qualquer roupa veste um nu. Com certeza, meu amigo. Vem convidado aqui através da nossa amiga Juliana, Tó, Tuca e Francisco, da Agucrana. Então, o café da manhã aqui, que não é nem um café da manhã, né? Um almoço, né? Um almoço dessa aqui, né? A pena que eles só fazem uma vez por ano, né? Enfim, eles... Além disso, né? Tem a questão social, né? Que eles sempre quando vêm, então aqui no nosso município, fazem para as famílias carentes, né? No nosso município, sempre é uma ação diferente. Essa agora é uma entrega de bolsas, né? São 300 mochilas escolares, né? Novas, né? São mochilas novas, para nossos crianças carentes. Então, é um prazer estar aqui presente, recebendo esse convite, estar aqui com eles, né? Que são pessoas que vêm a contribuir para o nosso município. Mesmo estando em outros municípios lá, levando gente a trabalho, mesmo assim, continua voltada a imagem para o nosso município, fazendo ação, né? de bem para a nossa população. Então, a gente tem que só parabenizar, incentivar, só não eles, como outros mais que venham fazer qualquer ação que venham iniciar, as famílias carentes do nosso município. E você que é, já foi secretário de esporte, de arquitetura, da cultura, ação social, você pode aprovar com uma mochila presta? Coisa de qualidade mesmo? Coisa de primeira, viu? Mochila boa, viu? Parabéns mesmo aí pela... Parabéns por Tuca, Tor, Juliana, vocês estão de parabéns por essa ação, viu? Realmente vai fazer grande diferença para nossas crianças, que a gente sabe que muitos pais aqui não tem condição de comprar uma mochila dessas para seus filhos. Então, aqui é um diferencial. Parabéns pela ação. E quinta-feira, na Bodega de Zelorota, Juliana já confirmou, Tor, com a galera todinha da Agrocana, porque a ideia do Diego foi muito boa, levar essa galera, porque o que é bom tem que se mostrar.